E olha só, as pessoas estão aí cada vez mais se rendendo às comodidades da internet, realizando atividades que até então tinham um pouco de receio, né? É o seu caso? Eu tô falando inclusive, sabe do quê? Da transação bancária via celular ou sobre esse aparelhinho aqui, sobre tablet, que de acordo com uma pesquisa aumentou mais de 100% em apenas um ano. Já imaginou um mundo sem internet? O acesso já é realidade para grande parte da população que não consegue se ver longe das redes virtuais. Você já usou a internet hoje? Primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, para trabalhar e para a rede social, fazer pesquisa e demais coisas. Consegue se imaginar sem internet hoje o mundo? Nenhum, não dá. Impossível. E essa facilidade de usar a internet num aparelho móvel, em qualquer lugar, até mesmo em um banco de uma praça, tem realmente chamado a atenção de muita gente. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos apontou que as transações bancárias via celulares e tablets aumentaram mais de 100% em 2015. Foram mais de 11 bilhões de operações. Bruno é um dos adeptos dessa tecnologia. Ir a uma agência bancária física virou raridade. Ninguém gosta de fila de banco, a gente sabe que é demorado, você vai perder sempre um bom tempo lá. E tudo que eu conseguir resolver pela internet ou pela aplicativa, procuro usar esses meios. Vou banco aí, no máximo, uma vez ao ano, casos bem extremos. O estudo ainda mostra que o Brasil ocupa o sétimo lugar em investimentos de tecnologia de informação no setor bancário. Foram mais de 19 bilhões de reais no ano passado. E tudo isso é importante para trazer segurança aos usuários, já que a internet também apresenta alguns perigos, como o roubo de dados e senhas de banco. A orientação é redobrar os cuidados. É sempre bom ter um antivírus instalado nesses equipamentos, evitar utilizar alguns aplicativos de terceiros que não são assinados pela operadora do celular, não fazer transações bancárias ou compras em redes de restaurantes. Faça sempre num local mais seguro, na sua residência ou usando a própria internet da operadora de telefonia. E quem perdeu ou foi vítima de roubo do aparelho móvel tem que agir rápido para não sofrer mais consequências negativas. Se você perdeu o celular, procure a polícia, faz um boletim de ocorrência e bloqueie o celular ou formate ele imediatamente. Porque pelo menos os seus dados que estão lá dentro do equipamento não vão cair na mão de terceiros. Leis